Oi gente, mais um vídeo aqui para o canal, mais um vídeo de organização, de arrumação da casa Eu já peço para você que gosta do tipo de vídeo, já se inscreva aí no canal, deixe seu like que é muito importante, tá bom? E vamos para o vídeo Vou fazer esse frango assado, tá? É frango a passarinho, eu temperei com alho, é tempero baiano, vinagre, bastante vinagre E agora eu deixei ontem à noite até hoje, né? No molho e agora eu vou colocar para assar Eu fiz uma misturinha que é uma colher de maionese, uma colher de ketchup, uma colher de mostarda e um pouquinho de colorau E eu pincelei, peguei o pincel e fui passando essa misturinha em cima do frango E agora eu vou levar ao forno, tá bom? Eu não preciso colocar papel alumínio, porque ele vai soltar água, vai cozinhar bem esse frango aí E até ele pegar uma cor, ele já está totalmente cozido, fica maravilhoso, depois eu mostro para vocês E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.